Pode sentar, geral, pode sentar, pode sentar. Ai, velho. Mentira, mentira é um negócio muito doido. Todo mundo tem um amigo mentiroso, hein? Tem algum mentiroso, hein? Ninguém assume que é mentiroso. Ninguém quer ser a pessoa que conta as vantagens. Eu tenho um amigo assim, eu tenho uns amigos assim que, tipo assim, fico até surpreso com as mentiras que contam. Pronto, meu outro dia eu tava em casa de boa, de boa, na frente da minha casa de boa. Eu tava perguntando nada a ninguém, não. Chegou ofegante, velho. Eu falei, rapaz, o que foi, velho? Ele, porra. O cara ali, velho, eu falei, o que, porra? Porra, deu seis tiros em mim. Eu falei, agora. Eu falei, agora, velho. Eu desviei da bala. Pior que ele conta essa mentira no meio dos outros. Do lado ele chega no meio da galera e fala, caralho, meu. Teve um dia que eu tomei, foi seis tiros. Pegou nenhum. Olhei pro cara e ainda mandei se fuder. E você tá do lado dele pra confirmar. Pum, tá com o peito. Aí você, o que foi? Ele não foi, não? Você foi, foi. Foda-se. Foda ter essa pessoa mentirosa. Eu tenho, eu tenho o tio mentiroso. Entendeu? Eu tenho o tio mentiroso que mete os bagulho que ninguém sabe o cara de medo. Eu trabalhava com ele. A gente fazia uns cois, eram muito bons cois. Então, um dia, a gente dentro do ônibus, de quebradinha, ônibus cheio. Começou uma briga. Caralho. O cara deu um morro na cara do outro, o outro na cara do outro. E o outro no outro, e aí o outro no outro. E aí, morro na cara, aquela porra acontecendo, todo mundo quieto no busão. A única pessoa que levantou foi meu tio. Eu fiquei espantado. Eu falei, levantou por quê? Meu tio levantou, olhou pro cara da briga e falou, o que é isso aí? O cara da briga parou, o que é isso aí, o que, irmão? O cara é isso aí, isso aí é o quê? O cara de que é o quê? Ele de que é o quê, o quê? O cara da briga, você tá se metendo por quê? O cara, pô, eu quero saber o que tá tendo aí. O cara, eu quero saber por que você tá se metendo. Meu tio, eu sou polícia. Eu tava do lado. Eu falei, eu vou ficar quieto, né? O cara, se é a polícia, aonde? O cara, de onde, de onde, o quê, meu tio? Meu tio, o quê? Meu tio olhou pro cara e falou, vem cá, eu quero saber qual foi aí. O cara, pô, eu não vou falar nada não, meu tio vai falar sim. O cara, eu vou falar por quê? O cara, meu tio, eu vou lhe prender. O cara, por quê? Eu sou polícia. Tinha uma moça do meu lado, eu falei, meu tio é pintor. De nada a ver. E ele alterando com o cara, ele continuou alterando com o cara. O cara falou, após, você tá se metendo demais. Ele, me dê seu documento aí. O cara falou, te dá o quê? Ele, seu documento. Eu sou polícia, ele fala demais. Mas é desacato, eu vou lhe prender. O rapaz, eu falando, ele vai até onde, bicho? Porque eu fiquei muito imaginando o cara dando documento, ele prendendo o cara. Chega na porta da delegacia, qualquer policial, qualquer um. Ele olhando pro polícia, polícia, e aí? Ele... Polícia, pô, eu não, ele... Prendi esse safado aqui. Eu era menino. Meu tio chegou assim pra mim. Eu tinha um primo, Kaique, a nossa cabeça era do mesmo tamanho. Nosso olho era do mesmo tamanho. Tipo assim, ele é um ano mais velho que eu, a gente é quase que irmão. Só que a cabeça é tudo igual. E aí, meu tio olhava pra mim e pra ele e falava assim, ó. Vocês têm uma responsabilidade na vida. Aí a gente sempre ficava tipo assim, qual é a responsabilidade? Ele falava, pelo amor de Deus, olha, se olha no espelho. Aí eu olhava. Aí ele falava, tá vendo? Falava, o quê? Olha o tamanho da sua cabeça. Olha a cabeça do seu primo, tá vendo? Falava, tô vendo. Ele falava, tá vendo aí? São duas coisas grandes. Aí era fora porque eu acreditava, eu acreditava nessa mentira de meu tio. Meu tio falava, olha, você, seu primo, não pode brincar de bater uma cabeça na outra. A vida das vós de vocês... Tá na mão de vocês. Sabe essa rua que vocês brincam? Se a cabeça de vocês bater, acabou essa rua. Olha o céu. Bateu a cabeça, acabou o céu, meu irmão. Eu vivi 15 anos com meu primo, sem nem abraçar meu primo. Toda vez, a gente jogava no futebol, era o mesmo time. Vou botar no bar, bota o mesmo time, bota o mesmo time, pra não bater, pra não ter chance. Eu já errei na minha vida. Meu primo também. Jogando a gude simples. Você sabe que gude, você tem que... Esse movimento foi errado. Que foi eu e meu primo ao mesmo tempo, assim. Irmão, ao mesmo tempo pra pegar gude, a cabeça encostou só a testa. Eu juro pra você, São Pedro, eu tava esperando esse momento. Quando a minha cabeça é de Kaique, bateu o São Pedro. Eu levantei, olhei pra Kaique, ele me olhou. Aí ele me olhou, caralho, o que foi? Eu falei, ai... Subi pra casa correndo, quando eu entrei em casa, minha avó... Eu falei, minha avó, o que foi? Minha avó, meu Deus. Eu falei, fala, avó. Minha avó? Eu falei, fala, miserável. Minha avó, meu Deus. Eu queimei o arroz. 되 nehme a dar... пойдia, meu Deus. 30 minutos. Alf calor. Oi, amor. Eu falei, tô que treinada, Martin.